Fala rapaziada, que gosta de uns tricks de skate A gente vai mandar os melhores tricks do Tony Hawk Hoje é dia de Tony Hellman A gente não fala esse nome não, tu viu o que aconteceu né Quando a gente falou Tony Hellman Aí tu falou do... Eu falei Tony Hell Tony Hell, falei só Tony Hell Não, se liga aí ó, eu botei o código Se liga os parceiros que tem aqui ó Só os brother massa Cata, aí, esse é bom É o surfista, tá dando onda, isso aí Mendigo, Iron Moça Gato 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 O Darth Vader Que Darth Vader? Eu sei Carlos Ícaro Roberto Humilde Parece eu, mas é uma mina Então parece eu mesmo Vamos de... Vai, vai de Carlos Ícaro, eu vou de Roberto Humilde Deixa eu ver se tem um mais parecido comigo aqui Aí Aí, qualzinho Esse aqui ele me lembra o... Ele me lembra sabe quem? O Raposito Todo um indie aí ó, todo um indie Tá aqui o Carlos Ícaro aí ó É o Chad Musca É aquele negócio de música Entendeu? Musca, é verdade Você é o surfista mesmo? Eu gosto do surfista Tu me enganou Bora, bora, grafite Grafite, grafite É verdade, eu tenho que tirar... Peraí, peraí que eu tenho que tirar a música Pode crer É o que me dá mais hype também, velho Canta então Ah, droga Eu caí Pô, eu tô tomando um pau Ah, mano Eu tô caindo pra caramba Que diabos é isso Eu tô achando que tá no difícil, velho Tipo, no difícil ele cai fácil Tô achando que tá ranqueado Tá ranqueado, é Também com essa prancha Zona gigatônica Nossa, o cara roubou mesmo O meu negócio aqui Ah, bonitinho Tô só roubando aí, né Eu tô fazendo as manobras Não tá pegando o negócio? Peguei Meu controle desligou Peraí Vou mandar um trick foda agora Roubei Roubei também Ah, não Foi tu que roubou Droga, droga Acho que tem botão meu Que não tá configurado não, hein Sério? Será? Eu não consigo mudar de rampa Eita, bonitinho Tu é o Zé bonitinho, é? Eu sou o Zé gostosão Caraca Nossa, o cara se tacou em mim, velho Tu tá com 20... Meu parceiro Não acredito que eu vou ser subjugado Ah, mano Tô caindo direto, velho E aí o cara ainda tá roubando Os meus negócios Não roubei? É que tem umas que eu fiz desgraçadão, né Ah, eu tenho que fazer mais que tu? É? Ah Eu achei que era só fazer uma manobra em cima Acabou Acabou Bora ver esse lance aí do teu coisa Não mude assunto não Tomou um pau Não, eu tomei um pau Admito, né Eu não tô nem acreditando Tomei um pau no futebol do Mario E agora é nisso aqui, doido Não admito Bora em outra pista Tu é com o cara mesmo? Deixa eu trocar, então Troca, porque ele é horrível com essa prancha aí Eu vou de dar-te mal, então Esse cara é do mal, viu Bora esse trick é a tech É a tech, né? É, aí tu ficava, tipo Cada vez que tu troca Tu aumenta o multiplicador Tá ligado? Da hora, velho Ai, minhas co... Eu tô caindo muito Tu tá roubando de novo Como assim? Toda vez que eu vou jogar contigo Tu me rouba Sai daí, abençoado O pessoal do teu canal já tá ligado Que isso? Cai todo troncho Ai, você me passou Óbvio Se eu soubesse fazer os especiais desse brother aqui Tu tava ferrado, meu parceiro Se tivesse as manobras do jogo inteiro Tu tava ferrado também Que eu sei fazer várias Mas é porque eu joguei só isso aqui, meu parceiro Esse aqui não tem Mas pior que eu sou horrível em, tipo, acreditar Eu sou horrível em acreditar Mano, não para de cair, Icaro Admita Você já Ai Icaro, não consigo fazer nada Vou ficar só aqui, ó Só aqui, ó Aqui eu tô de boa Ai, tô nada Eu sei que dá pra você trocar Tu sabe como é que troca, tipo, nesses coisas aqui, ó Dava pra ficar trocando, tá ligado? Só que eu não sei como é que troca Ah, é isso? É Eu sei que nesse aqui dá Nessa parte que dá pra você trocar Eu só não sei qual o botão, tá ligado? Então, dá pra fazer no manual e no grind também Não tá funcionando Oxi Eu falei que tinha alguma coisa estranha nesse jogo É porque a gente falou Tony Helmos no começo Ih, a gente amou de... É verdade Me abençoei, Tony Helmos Opa, eu falei sem querer, ó, doido Ai, tu tá pedindo também pra tomar uma, né? Ai, Tony Helmos Por favor, Tony Helmos Aí é complicado, Tony Helmos, não ajuda Hum, tô tomando É que você não é o Tony Helmos? Hum Ih, falou Tony Helmos Tu é o... Icaro Música Icaro Música É Carlos Música É Carlos Música Na moral, por que que tu escolheu o Carlos? Pai, se eu te disser que eu não tava na hora lá pra assinar o negócio Tipo... Como não? Tipo... Tipo... Ah, foi... Fizeram um procura... Procuração Tipo, documento de procuração, tá ligado? Aí assinaram por mim sem eu saber É complicado sair da cadeia Pois é, mas como o contrato é antigo, aí eles nem tem mais nos arquivos deles Isso, boneco desgraçado Vou perder de novo, porque eu fui explicar um negócio Tava tudo certo Ó, ó Vou fazer um crime aqui Ah, não deu Perdi de novo Ó o jeito que tu levantou, tu viu? Ah, estilo? Bora o slap Bora, como faz isso? Dois minutos só Só pra passar raiva O que? Se ele ficar batendo na... É, só ficar batendo mesmo Mas ganha como? Quem bater mais, eu acho Uma parada assim Olha, não tá funcionando o slap também Não, tu tacou em mim? Ah, tem que bater no outro Sim Eu achei que era pra botar adesivo na parede Não, mas é slap, é tapa, não grafite Não, burro Sabe nada tu de Tony Hawk Mano, mano, a gente tem que... Eu vou descobrir qual o botão que aperta Ai, que desgraçado Um a zero pra eu Tinha achado Nossa, o cara que susto esse demônio aqui atrás de... Ah, nossa Um a zero eu Eu tenho a espada, quero ver tu ganha de mim É, com espada no vale, viu? Levou Levou não, levou Levou não Ai, não Nossa, o cara me esperou Que desgraçado Mano, tu esperou Calma aí, calma aí Toma Mano, só me levantou roupa, velho O pessoal tá vendo Eu vou fazer uma thread Vezes que o Carlos Ecrã me roubou E me fez passar vergonha Não tome realmente Vambora, para de falar Que tu é minha Tom Moules Ah, eu que tom Moules Eu que tomei Eu tenho uma espada e dou soquinho Tom Moules Eu tava indo você e no fim eu tomei Vem cá, então Tô longe, meu parceiro Ai, caí sentado Dói o bogue Cadê tu? Foi logo o bogue O bogue Ah, droga Nossa, se eu tivesse acertado eu tinha dado empate Sem noção Mano, eu tô perdendo em todos, velho O que que é isso? Vamos retrai aqui, retrai Quero uma vingança Cadê tu, hein? Ai, nossa Tenta me pegar o meu dedo Pegar aí Eu vou ficar só na defensiva, né? Ui Foi pro outro lado Au, o que? Peguei a liderança Ai Oxi, o que foi isso? Como que tu me... Mano, não Como que tu me acertou? Eu não te vi Eu juro que eu não te vi Oxi Eu te matei, cara Nossa, cara Você vai levar um doidão no meio da cabeça Ai Ah, não O Carlos Zicra já fazendo merda Mano, não parou de cair, velho Me matou aqui porque tu não quis É porque eu... Tô tentando Ah, não Ah, não Ah, não Eu vou morrer, doido Por causa de uma Não, 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 não Não, não, não Nossa, nossa Deu empate Passou, velho Mano, na última, parceiro Mais uma Olha lá Mas tu tá ganhando, né? Deu empate, né? Cadê? Cadê você? Cadê você, hein? Roberto, o meu dizinho Não sei onde é que você tá aqui Mano, que foi assim? Foi na tua direção e eu tomei? Vazou na... Nossa Nossa, caraca Mano, eu ia muito Toma o Liz ali na cabeça Ah Que desgramado Cai, droga Não, tudo é errado Não, que sujei que eu me assustei, velho Eu me assustei muito agora Mano, eu dei o menor pulo do mundo Ah, mano, como assim? É, mas eu tava... Não dá pra ser do skate É, não dá mesmo não Se eu joguei a cagar dentro Se eu joguei a cagar dentro Ah, mano, não acredito não, velho Que humilhação É que essas últimas duas eu nem tentei Tu que veio na minha direção Foi, então eu vi na tua direção E eu tava muito devagar, velho Muito triste Eita, tu botou de novo Bora, bora outra Outro modo Bora... Bora, como é? Grafite mesmo É o mais daorinha Peraí, já tá valendo? Já? Eu tô no zapper Ah, meu parceiro Você não disse que tava no zapper O cara me deu um grafite, velho Ah, não Eu odeio gra... Ai, cara Olha o que você fez Nossa senhora O cara chegou com toda a velocidade do mundo E matou o brother, mano O cara só gosta de... Fazer a música dele Cara, eu vou ser um falcatrua Ei, nunca mais me chamem disso, viu? Falcatrua, não O cara me chamou Não consigo fazer nada Você roubou todas as minhas coisas Ah, eu não paro de capotar Cai na... Na... Da água Parece minha vida real Isso aqui Só tristeza Não consigo fazer nenhuma manobra boa Ah, não Ai Tá faltando os controles aqui, cara Não consigo Tá faltando os controles, Icaro Eu não paro de cair Eu tô me sentindo... Eu Aparecendo eu Na vida real Andando os queridos aqui Sabe andar de skate? Não Por isso que eu tô caindo Caraca, mano Já tá ficando de manhã aqui Agora que eu vi São 4,40 É que tá um breu ainda Ai É, aqui fica claro muito cedo Tô com fome Acho que eu vou almoçar Beleza Pode crer Pode crer Ué, tu não é mais do time, não? Ah, eu roubei já Olha aí Eu quero roubar o mesmo Qual o sentido da vida, mano Qualquer horário eu quero almoço Óbvio Almocei naquela hora Eu vou almoçar de novo Eu almoço uma hora só Mas talvez eu almoce duas vezes Na mesma hora Aê Ganhei uma Pelo menos, velho Mua Tchau, tchau.